E aí, galera! Sejam bem-vindos à missão Soco nos Rins, no Pesadelo! Valeu, meu querido! Obrigadão por reconhecer isso. O Gui Shooter está de volta! E aí, Pagreira, dessa vez você tem alguma arma de nível laranja? Tem! Foi-se negra! Comprei! Me amarra jogar com a sarve! Esse rifle policial avançado, eu já comprei ele bem antes, para acaftar o rifle silencioso de DLC que eu estou usando. Como é que você está? Colocar um Berserker, um Colosso, e um Titã. É o Gui Shooter que está aqui! A arma ficou com 1.924 de dano aqui, beleza? Fiquei com mais uma arma boa no estoque. Eu não tinha ela. Agora eu tenho. Para de puxar meu saco! Galera, para vocês iniciarem essa próxima missão secundária que irei fazê-la, vocês terão que vir até a essa área segura onde estou. Que é a área segura que fica a Dália, a bruxa, e ela está ali na frente mexendo no caldeirão dela. Agora eu vou mostrar no mapa a localização onde fica essa área de quarentena. A área segura, melhor dizendo! Já já vocês saberão por que eu falei área de quarentena. Fica bem aqui, galera! E vejam, galera! Que ainda tem esse símbolo de exclamação, que é onde a Dália fica. E também ainda tem esse balão branco. Que é para nos avisar que devemos interagir mais uma vez com a Dália. Lembrando, galera, que essa é a terceira missão secundária da Dália, que irei fazê-la. Eu chamo e você vem, e tão rápido! Para mim, você está progredindo muito bem. Está pronto para tomar mais elixires poderosos? Eu vou tomar cada gota que puder, agora me diga o que precisa. Meus elixires afetam a mente dos zumbis. E o que está na mente, está primeiro, no sangue. Então preciso ter o que lhes é sangue. Traga para mim o rim daquele que explode e sacrifica seu corpo em combate. O zumbi que ela se referiu é o suicida. Galera, como não apareceu na tela a sugestão para aceitar essa missão secundária, é só vir aqui na aba missões e selecioná-la manualmente. E aqui está, soco nos rins. Atualizou na tela, como vocês viram. E vocês podem ver também, galera, que eu não tenho o rim de suicida. Galera, para eu não ficar perdendo tempo em procurar aqui no mapa um suicida, até porque eles aparecem aleatoriamente. Eu vou usar a minha experiência no jogo para fazer um atalho. E vocês poderão fazer a mesma coisa para vocês completarem mais rápido essa missão secundária da Darya. É só vocês virem de novo aqui na aba missões e selecionarem essa área de quarentena tartaruga de pelúcia. E agora vocês ficaram sabendo o porquê eu tinha falado antes a área de quarentena no lugar da área segura. Porque eu já estava com a área de quarentena na cabeça. Tá, né? Fazer o quê? Acontece nas melhores e piores famílias. Agora que atualizou na tela, galera, é só pausar o jogo e vir aqui sair. Saindo da partida e retornando para o menu principal do jogo. E aqui no menu principal do jogo é só confirmar, continuar. O jogo vai carregar mais uma vez a partida, galera. Fazendo com que eu apareça na porta dessa área de quarentena. E é só olhar para trás e acessar entrando nessa área de quarentena. Feito. Esse é o atalho, galera. Que eu uso quando quero jogar rápido. Fazer rápido também as missões. Vocês já já irão entender, galera, porque eu entrei nessa área de quarentena. Aqui tem uma gasua. Vou aproveitar para poder pegar os cinco airdrops que tem aqui nessa área de quarentena. E loot ela também. Merda, o maldito interruptor quebrou. Opa! Deu uma balançada na tela. Quando eu interagi com o segundo caixa. Segunda caixa registradora. Quase não saiu. Mas saiu. Quase não saiu a minha fala com o que eu me referi, né? Venho para cá, venho. Você quer ser a primeira a morrer? Toma. Ai, só perder o braço. Mas pode ter perdido a cabeça. Ai, que delícia! E dose dupla. Duas cabeças decapitadas ao mesmo tempo, na mesma porrada. Ai. E ficou mais delicioso ainda porque foi em slow motion. Toma, toma aí. Ai, que delícia! Cortei o corpo dessa zumbi na horizontal. Vou cortar agora você na vertical. Ai, que delícia! Cortei! Ai, ai. Vou tebrar no chão! Ó. Acertei as duas. Mas nenhuma das duas perdeu a cabeça. Não, não. Fazer isso não. Toma. Ai, deixa eu fazer isso aqui. Ai, não tinha altura suficiente para poder bater com a arma no chão. Agora tem. Vai. Repartir. Uma zumbi ali no meio. Se eu não me engano. Porra! Não, quer outro abraço não. Deixa eu fechar aqui. Para não vir mais zumbi. Também não quer outro abraço. Teu abraço. Ai, que delícia! Menos outra cabeça. Não é para ter subido aí. Sua besta. Vai! Agarra meu machadão. Tenta abraçá-lo. Depois de um certo tempo batendo com essa arma ela apaga. Ela acende quando começa a batelha. Ilumina as lâminas. Essa... Essa arma, galera. É o machadão Ferris. Eu peguei ao ter feito um desafio. Vamos! Não quero teu braço. Ai, que delícia! Outra cabeça perdida. E em slow motion. Toma! Mais uma! Não, não. Quer agarrar o vento? Ai, que delícia! Toma! Tentou agarrar o vento. Toma! Vem! A arma voltou a iluminar. Ai, que delícia! Repartir ele na horizontal. Veja, galera! O sangue escorrendo, né? Pingando na lâmina. Que irado! Olha lá! Coloquei o sangue no meio da tela. Quase no meio da tela. Que bosta! Saquinhos! Tinha mais saquinhos ali, não? Não. Não que eu esteja vendo. Eu vim aqui, galera, nessa área de quarentena porque dentro da sala ali tem um suicida. Sai da frente, ó, cabeçudo! Aí, isso exploda! Acertei! Quem mandou ficar na frente? Deixa eu te apagar! Para de virar ao lado! Toma! E agora, galera, é só interagir com o cadáver de suicida. Rens de suicida. Missão com soco nos rens pronta para ser continuada. Vai, vai! Acerta o viral! Cadê o WTF, galera? Vocês viram? O viral? Cadê ele? Desapareceu na minha frente! Que absurdo! Vai, apareceu! Outra viral! Sai! Cancela isso! Minha arma, galera! Acabou a duridade, como eu não reparo. Vejam que não tem valor comercial, está zero para poder vendê-la. E o que eu vou fazer? Vou arremessá-la na viral! Segura aí! Toma! Pronto! Matei ela com uma arma já destruída. Eu poderia, galera, ter desmontado a arma para poder virar peças metais? Mas já tem muitas peças metais já? Vou ter descartado ela porque ela não tem valor comercial poder ser vendida. Aí eu preferi arremessá-la na zumbi, na viral. Ai, quebra não! Valeu! Ah, faca? Só porque eu não jogo com faca. opa, facão negro nível violeta. Eu já tenho um facão negro se eu não me engano nível laranja e também de nível violeta no estoque. não! Peguei sem querer peguei um susto meio que no automático na verdade. Vou usar esse facão negro para poder craftar uma outra arma. Vou craftar Imperatriz. Eu tenho quase certeza que eu tenho um facão negro nível violeta no estoque. Se eu não tiver não tem problema não. Vou usar o incremento executor. Essa arma tem pouca durabilidade. Um titã. Um templário. Pronto. A arma ficou com 1786 de dano. Que beleza. Tem viral ali fora? Não. Porcaria que eu descartei? Ah, qual foi? Vem para cá se descida para que lado você vai vir. Isso. Levanta para morrer, vai. Toma. Enquanto eu não pegar todos os air drops galera vai continuar saindo viral debaixo daquela porta ali. Se eu demorar aqui vai aparecer mais um viral ou mais uma viral saindo daquele buraco ali. Tem aquele zumbi que não tem como matar matá-los né? Tem dois estou vendo quatro pernas. afastei aqui para ver se sai algum viral alguma viral não sai? Mas vai sair. Só para sair quando pega o último air drop. Só falta um. Toma. não peguei no automático de novo. Sai lixo. Agora dei uma esperada para não acontecer pela terceira vez. opa dei uma balançada na tela uma chacoalhada esgrimista só galera como eu completei essa área de quarentena não precisaria completá-la tá? Eu completei poder pegar os air drops para depois entregá-los ao intendente e também poder lutear aqui a área. E agora é só voltar aqui na aba missões e selecionarem vocês, né? Melhor dizendo selecionarem mais uma vez essa missão secundária soco nos rins. Atualizou na tela? Vocês podem ver que agora já tem o rin de suicida e é só sair de novo da partida retornando pela segunda vez ao menu principal do jogo e aqui estou e agora só continuar mais uma vez dessa vez galera o jogo vai carregar a partida e fará com que eu aparecerei já dentro da área segura de frente para a Dahlia são esses atalhos galera que eu uso quando eu quero jogar rápido as missões vejam feito e agora é só entregar o rin de suicida para a Dahlia toma aí Dahlia só pegar a poção poção de rins da Dahlia e pegar também recompensa projeto poção de rins de Dahlia antes era da Dahlia agora é de Dahlia mas tudo bem a ordem dos fatores não altera o produto né vai dar no mesmo colocar de volta aqui nessa área de quarentena vendei a faca os itens valiosos já já galera vamos usar essa bebida para vocês verem o efeito colateral dela próxima arma acima de 1500 de dano guardar em pediatriz aqui já tinha um facão negro de nível violeta já imaginei que eu tinha imaginava né melhor dizendo facão de crocodilo 1578 de dano sempre observe o que tem atrás de você tem nada atrás de mim não sua bicha machadinha de ermitão 1543 de dano nela peguei 156 1553 isso aí jogo na ordem nos danos das armas certifiquei que as munições das armas de fogo que estão equipadas estão cheias galera agora eu vou equipar essa poção de rins da Dahlia no projeto está escrito lá D. Dahlia né e agora está da Dahlia da Dahlia não tem como usar apertei o botão para poder usar porque eu estou dentro da área segura é só sair daqui dessa divisa dos telhados dessa casa que eu não estarei mais na área segura e repare galera você está em uma zona segura e agora isso não pode ser usado em uma área segura eu chamo de área segura e a segunda mensagem apareceu na tela que vocês viram área segura e na primeira anterior foi zona segura também a ordem dos fatores não altera o produto que dá no mesmo agora vou usar a bebida ficarei galera sobre o efeito da camuflagem porém terei mais uma vez um efeito colateral isso não é bom isso não é nada bom fala aí com ele isso não é bom isso não é nada bom vou dar só mais uma chance a ela fala aí de novo com ele vou dar só mais uma chance a ela é isso aí garoto obediente vocês viram galera que eu fiquei de cabeça para baixo sem estar de cabeça para baixo é só a visão que virou galera não tinha como eu mexer o personagem porque os comandos também estavam invertidos além da tela que ficou invertida de cabeça para baixo galera essa foi a missão secundária soco dos rins que eu joguei e finalizei ela vou encerrar agora e voltarei em breve na quarta e última missão secundária da Dália a bruxa até lá e voltarei em breve